Olá, gente! Hoje eu tô vindo aqui com mais um passo a passo de um tapetinho em retalho. Eu vou pôr agora, vou tá colocando agora o viés. Esse material que eu estou usando, pessoal, é material de confecção, quem reforma sofá, né, que o senhor me concede. E aí, então, eu aproveito. Então, agora eu vou colocar o viés, como vocês estão vendo aí, tá certo? Então, eu virei, aí eu vou costurando o viés, porque essa parte aí que eu estou com a mão, é a parte que vai ficar no chão. Ele gruda no chão, não escorrega. Por isso que eu virei, tá bom? Então, é isso aí. Eu vou tá adiantando aqui, arrodeando o tapete todinho, ó, tá vendo? Aí, aí, quando finalizar, eu dobro ele pra parte de cima, é onde eu vou tá costurando o frufru, tá bom? Então, pessoal, como vocês viram aí, eu já virei, né? Agora, eu vou tá costurando. Eu costumo fazer, primeiramente, o frufru, né, o franzilho. Mas aí, então, nesse aqui, eu resolvi fazer um pouco assim. E aí, vocês vão ver como é que eu vou fazer. E aí, vocês vão ver como é que eu vou fazer. Então, pessoal, olha aí, já estou finalizando essa primeira carreira. Chegando no final, como vocês estão vendo aí. Eu não costumo trabalhar assim, pessoal, ó. Pegando a pecinha, franzilho na peça. Pra mim, demorou mais. Eu prefiro fazer o franzilho e depois vir colocando na base, tá certo? E aí, vocês vão ver como é que eu vou fazer. E aí, vocês vão ver como é que eu vou fazer. E aí, vocês vão ver como é que eu vou fazer. E aí, vocês vão ver como é que eu vou fazer. E aí, vocês vão ver como é que eu vou fazer. E aí, vocês vão ver como é que eu vou fazer. E aí, vocês vão ver como é que eu vou fazer. E aí, vocês vão ver como é que eu vou fazer. E aí, vocês vão ver como é que eu vou fazer. E aí, vocês vão ver como é que eu vou fazer. E aí, vocês vão ver como é que eu vou fazer. E aí, vocês vão ver como é que eu vou fazer. E aí, vocês vão ver como é que eu vou fazer. E aí, vocês vão ver. E aí, vocês vão ver como é que eu vou fazer. E aí, vocês vão ver como é que eu vou fazer. E aí, vocês vão ver como é que eu vou fazer. E aí, vocês vão ver como é que eu vou fazer. E aí, vocês vão ver como é que eu vou fazer. E aí, vocês vão ver como é que eu vou fazer. E aí, vocês vão ver como é que eu vou fazer. E aí, vocês vão ver como é que eu vou fazer. E aí, vocês vão ver como é que eu vou fazer. E aí, vocês vão ver como é que eu vou fazer. E aí, vocês vão ver como é que eu vou fazer. E aí, vocês vão ver como é que eu vou fazer. E aí, vocês vão ver como é que eu vou fazer. E aí, vocês vão ver como é que eu vou fazer. E aí, vocês vão ver como é que eu vou fazer. esse aí outro, na realidade eu ia fazer o outro do mesmo jeito, mas não, ó, eu vou pegar esses pedacinhos e fazer o mesmo processo, tá bom? E aí eu mostro pra vocês os dois prontos depois. Gente, mais uma vez, obrigado por ter chegado aqui até o final, Deus abençoe, até o próximo.